Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel e quem é você? Eu sou o Lepitecos. É só isso que eu preciso saber. Calma! Mas onde, afinal, Ariel foi parar na semana passada, Lepitecos? Ariel foi parar na semana passada, Ariel, você tá se falando na terceira pessoa, parece minha tia Figenia. É isso. O Ariel foi para Chicago, sim, Chicago. E aí, meu amigo, o que tem em Chicago? Tem pessoas que nasceram lá, tem prédios. Pessoas muito bonitas, inclusive, em Chicago tem pessoas muito bonitas, uma cidade linda demais. É mesmo? Mas tem uma coisa que muita gente até tava falando nos comentários por lá, né? O que tem lá? Qual a pessoa importante que está em Chicago, Lepitecos? O prefeito, o prefeito de Chicago, eles... Mas brincadeira, Ed Boon está em Chicago, Ariel. O cara de Mortal Kombat, aquele que começou com tudo. Ele mesmo, e a galera já tá vendo na tela a foto que eu tirei com o Ed Boon. É a terceira foto que eu construí com o Mr. Ed. Em 2019 nós fizemos uma, entregamos a camiseta pra ele. Em 2019? Em 2016. 2016. Em 2019, depois eu encontrei com ele dentro do stand da Warner, no Brasil. Falei, Mr. Ed, uma picture, deu certo. E agora, tirei a foto com o Ed Boon também, mas eu não estava onde as pessoas estão esperando que eu estivesse nessa foto aí, ainda. Essa foto não é dentro da Netherrealm. Não é dentro da Netherrealm. Eu vou explicar tudo pra vocês. Bom... É fora. É fora. É, em outro lugar. Fomos convidados pela Warner. Muito obrigado, Warner, pela confiança. Muito obrigado vocês por poder proverem isso pra gente, né? Vocês, nosso público. Uma salva de palmas para o nosso público. Que eleva o nosso conteúdo e faz com que a gente tenha acesso a um conteúdo tão premium. Nós somos um dos poucos veículos e influenciadores a ter acesso ao Mortal Kombat 1 em sua versão ainda não final, mas com conteúdo single player que vocês não estavam esperando. Neste vídeo de hoje, vocês vão poder acompanhar o primeiro capítulo inteiro do Moda História. E eu já digo, tem coisas bombásticas, bombásticas. Mas antes de chegar lá, Adeptecos, tem mais coisas que eu quero mostrar pra vocês aqui. Tá ansioso, tá ansioso. Para aí. Sabe aí, sabe aí esse negócio aí. Ó, eu tô direto no meu drive aqui porque, mano, não deu tempo. Eu pensei nisso agora pra poder mostrar pra vocês. Foto com o Ed. Aí depois, tem essa foto na Netherrealm. Aí sim, Adeptecos lá no estúdio. Na entrada na Netherrealm. Muito bom, muito bom lugar. Esse arcade funciona? Funciona e tem um igualzinho dentro da Best Buy de Los Angeles, inclusive, se eu não me engano. Muito legal. Aí depois, dentro da Netherrealm também. Este lugar é maravilhoso. Quem tirou essa foto pra mim foi o Mr. Patife, inclusive. Um abraço pro Patife. O Patife tava lá, não sabia. O Patife tava lá, fizemos altos rolês. Tava lá Patife, David Jones. Inclusive, cara, nunca troquei muita ideia com o David Jones, né? Por falta de oportunidades. Conheço muita gente do Flow Games. Mas, cara, David Jones é um cara especialíssimo. Gente boa. Do nada lá. Porque ele é bem reservadão, né? Ele é bem na dele. É. A gente encontrou ele em vários eventos. Ou cumprimentamos. Mas ele parece ser um cara bem na dele, assim, né? Eu tava acompanhando o São Paulo e o Corinthians pelo celular e desse David Jones com a televisão, um tablet que ele levou. E a gente acompanhou lá, velho. Vimos o jogo do São Paulo e o Corinthians lá em Chicago. E aí, aqui ainda, o mesmo lugar. Mas aí, falei, vou fazer uma pose diferente, porque merece, né? The Realm. Aí, tem umas coisas muito legais. Isso aqui, ó. Isso aqui. Mano. É, exatamente. É pra fazer mocap. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ah, que merda. Ó. Eles tão ouvindo o som? Você tá ouvindo o som? Tô. Ó. O Brian entrou lá pra eles poderem mostrar como que era feito o bagulho. Cara. E é assim que é feito, cara. Impossível contar quantas câmeras tem aí, cara. É incrível. E, mano, todo mundo esperando lá fora. E eu entrei, Leptex. Eu simplesmente entrei, fui pro fundo da sala, não quis saber. E fiquei lá, mano, gravando. Foi muito louco. E eu tenho... Muito louco. Tem uma outra tomadinha disso que vocês vão ver em uns shorts e uns reels que a gente vai lançar nessa semana. Aí, aqui, ó. Isso é embassado, porque, mano, o estúdio quando faz AAA é... Pô, é zica, né? É zica, cara. E só coisa gigante. Cara, me recurto demais. E, ó, a gente tá mostrando tudo isso antes de chegar no modo história pra vocês, né? Mas, olha. Olha isso aqui, Leptex. Se liga nisso aqui, mano. Ó lá na tela. Não dá pra ver. Eu não consigo ver. Dá pra ver só um pouquinho. Que ele tá gravando o Test Your Might. Test Your Might. Do Omni-Man. Ah. Tá escrito no personagem aqui, Omni-Man. É que, pra mim, a qualidade não deixa eu ver. Sim, sim. Mas tá longe, tá longe, ó. Dá pra ver ligeiramente ali, ó, Omni-Man. Eu vi de lá. E eu até falei pro pessoal do Warner. Falei, ele tá gravando pro Omni-Man. Ele, olha, você foi perspicaz. Então, aqui, eles gravam os mock-ups. Mano, foi maravilhoso. Foi um sonho que eu vivi nesse dia, assim. Mano, sem exagero. Foi um dos melhores dias da minha vida. Foi incrível. Aqui é o Flipper, onde eles têm todas as máquinas do Mortal Kombat 1, 2, 3, 4. Aqui também tava o Maximilian Dude na mesma sala. Acabei não tirando foto com ele. Ele tava muito de boa. Falei, ah, não vou. Tietar. Mas o cara tava lá. E aqui é uma espécie, a entrada do lugar, mano. Vou pôr só um pouquinho pra vocês poderem ver. Também vai virar Reels e Short, ó. Tiraram aquelas fotos lá daquele dia do aniversário de MK, não foi? Provavelmente. Provavelmente, que é o mesmo lugar. Foi, foi. Eu lembro desse lugar aí. Então, ó. Charlie Monk, você disse, vocês viram? Então, este é o templo onde Mortal Kombat é gerado. É a entrada, é o corredor principal. É. Olha a capacete do Sector ali, mano. E aí, mano, aqui assim, eu gravei muita coisa, muita coisa. Mas aqui pra esquerda é o lugar onde é a parte do Scorpion. Daqui pra direita é o Ermec. Ali mais pra trás é o Sub-Zero. Do outro lado tem outros personagens, assim, vai. E o lugar é enorme. Enorme. Mas aí, a gente foi levado pra este lugar aqui, que é uma espécie de casa de flipper, onde a gente pôde testar o Mortal Kombat 1, o modo história e o modo invasão. Existe o modo invasão. E eu joguei uma hora e pouco no modo invasão. Hoje, neste vídeo, vocês vão ver o primeiro capítulo do modo história. E a gente vai começar a partir de agora, Aleptecos, pra não perder tempo com a galera. Seguinte, vocês estão vendo o legendado aí no YouTube já, porque a gente fez todo um processo depois. O Aleptecos não tá vendo com a legenda, mas ele tem a legenda em inglês, dá pra gente entender bem. E aqui é a abertura do jogo antes de você entrar no modo história. É o Liu Kang explicando a criação do universo. Vai. A gente não vai falar junto com eles, beleza, Ale? Lembrando que a Warner permite que a gente faça o script. A gente vai ter o horário e become keeper of time. A minha próxima tarefa foi voltar a história. Vários Big Bangs. I sketched out the realms. After Eons more, I brush them in with life. E assim o jogo sai dessa abertura e vai para o menu inicial. Então é o seguinte, de novo, muito obrigado Warner por permitir que a gente faça esse conteúdo, por ter nos levado até Chicago, por conhecer Netherrealm e agora vocês tem um conteúdo que é muito antecipado. E aí é o menu do jogo que provavelmente deva ser o final, que é o mesmo, da beta, né? Não tem... E aí começa o modo história. Minha câmera estava na frente do menu, mas é exatamente isso que o Adeptex falou. Então quando eles estiverem falando, a gente não fala. A Adeptex vai ter as reações que eu já vi, né? Eu quero ver muitas reações ali. A sua paciência está chegando a ser recompensada. Por que eu salvarei o melhor para o último. Eu descobriu um curador de potência desigualdade. Ele vai logo estará na escala de todos os locais do Outworld. Esse elixir é criado de uma receita antiga. Uma cabecinha ali na... É ele, Lê. Não é mentira, Shang Tsung. Você é um curador de potência. Eu sou desculpa. Eu sou desculpa. Você é... Alguém de um louco para acreditar você. A filha minha morreu quando você chegou à minha farmácia. Você promete um milagre. E eu te dou tudo o que eu tinha. Mas apenas dias depois, ela estava morta. Isso é impossível. Minha magia não poderia ter falado dela. Não havia magia! Eu levarei seu elixir para um imperio mage, e você sabe o que ela disse? É isso, imperio mage. Não é nada! Só um borsang tea! O mage é errado, meu senhor. Minhas elixir são de qualidade superior. Sua eficácia é garantida. What the heck? Por isso que eu via pela roupa que houve uma confusão. Uhum. Exatamente! Por isso que eu pensei que era ele. O Shujinko. Agora, olha isso, cara. Só lembrando, vocês vão ter esse mesmo vídeo sem a gente reagindo no nosso canal secundário. Gameplay com o Bifinito. O que é isso, cara? Filho de uma mãe. Ele não é mais um shapeshifter? Ele não tá velho. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! O que é isso! Ele não tá velho. Ele não tá velho. Ele não tá velho. Ele não tá velho. E você foi pensado por mais. E ela? Parece a crônica, mas não pode ser. Pode? Pois é. Não pode ser. Pô, é igual. Ela transforma ele num constante. Eu vou voltar aqui um pouquinho novamente. Vocês vão ter esse modo história sem a gente interagindo, sem a gente reagindo no nosso canal secundário. Gameplay com o Bifinito pra vocês poderem reassistir de boaça. Mas, cara... Lindo, hein? Tá bonito, né? Ó, ó... Pra mim é a crônica. Pra mim é a crônica. É igual. Eu perguntei de diversas formas. E vocês vão ver numa entrevista com o Derek Kurtzik. Também temos uma entrevista pra vocês. Vai sair hoje com essa questão. Vocês vão poder ver lá a resposta dele. Eu vou botar de novo pra continuar. Eu sou o teu entregador, Shang Tsung. Seja-me. E eu vou colocar os realms em seus pés. Então ela transforma ele numa constante. Provavelmente. Olha a cara dele. Credo, mano. Parece o Malcolm McDowell no filme. Laranja mecânica. Eu acho que ela tem esse poder mesmo, cara. Olha aí. Quase deixei escapar daquele trailer. Eu vi, cara. Eu vi. Falei, meu Deus. Fiquei até quieto. Bom, vamos deixar pra galera acompanhar. A nova era. Nossa. Caramba, mano. Qualidade dessas cinemáticas. É. Sonho no alto. Sim. Muito cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você deseja. É. 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 Que personagem, velho? For you two, whatever you want. Thank you, Madame Bo. You spoil us. Like the sons I never had. Have you two been practicing my lessons? As we can. The harvest leaves us little time for martial arts. Since your first words, Kung Lao, you've mouthed nothing but excuses. If you fail to prepare... Your preparations will fail you. Good. You haven't forgotten. But we'll see if I make you anything special tonight. I'm glad you're paying. Madame Bo might just pad the bill with her anger. I am paying? You finished work last. But I delivered my card first. Delivered? The bet was filled. That's not what I remember. So that's how it is, eh? What do you say we settle this man to man? Hmm, primeira luta. É, exatamente. Aí é o seguinte, é... Wait, you mean fight? Yes. Right here, right now. Madame Bo can watch. Critique our form. Ah, tem uma coisa aí. Ó lá. You can. Best two out of three? Fair enough. We must be careful. Madame Bo will kick us out if you break something. Aí é o seguinte, é... This won't last long enough for that to happen. Você pode escolher qualquer um? Não. É a primeira vez que eu tava jogando de Kung Lao. E... Ele não tem os poderes... Que ele terá no jogo aí. Por exemplo, chapéu ele não joga, porque... Ele não sabe fazer isso aí. Nesse momento. Então eu fiquei perdidaço pra jogar com ele nesse primeiro momento. Mas... É a primeira luta. O Raiden também não tem os poderes elétricos, né? Tava tentando entender o que lincava, o que não lincava. Esse golpe aí deixa o cara... Meio caído, né? Ó, Kung Lao pareceu muito interessante pra jogar, viu? Me lembrou bastante do Liu Kang. Do um. Ah, esse golpezinho ele tinha no anterior. É. Ah, eu me peguei nesse golpe aí, né? E eu também não tinha jogado Mortal Kombat 1 de novo desde a beta. Tava duraço no jogo. Desde a outra beta, gente. Não da beta desse final de semana. Ariadna, desculpa pro gameplay ruim. É, não. Meu gameplay foi horroroso aí. Não tinha o que fazer. Não sabia o que fazer com ele. É normal, pô. Tá aí a primeira vez que você... Encontra o boneco e ele nem tem os golpes? É. Uma coisa depois que eu peguei, é... Entendido com o Guilherme é que ele não tem golpes... Overhead ou low, assim, bom. Isso tudo é médio. A Madame Boa ali, puta da vida. É, parece ela mesmo. Caramba. Será que se você perde, tipo, o Raiden ganhou? Não, acho que não. Precisa dar um game over mesmo. Ah, tá. Tava tentando descobrir o golpe dele no alto. Que tem um chutinho que desce, né? Isso não pega. Bizarro. Olha que legal esse launcher do Raiden. Aí, beleza. A história continua. Você ainda não me batia. O dia está chegando, Kung Lao. Ha, ha, ha. Continue dizendo isso. Kung Lao sempre é egocêntrico pra caramba. Yash. You were hungry. Ha, ha. Everything was delicious, Madame Boa. Thank you, Raiden. You boys are always a pleasure to cook for. Sub-zero? Não, pô. O Smoke. Ah, é, pô. Agora eu tô vendo aqui... Mano, é que a cor aqui tá diferente. Certo. Caramba, mano. A máscara tá diferente. Mas o que ele tá fazendo aí? Pois é. Tá assim, escondido também? Estão escondido também? Estão escondido também. Essa, Madame Boa, é infelizante. Tem que ver que ele destruiu o bagulho. Filhas da mãe. Que isso, velho? Madame Boa! Pô, já tão no nível de ninja, já? Ó, que legal. Mas aí vem o Liu Kang. Certeza. Aí o Raiden vira Camel. Entendi. É, eu falei que no modo história ia ter caminhos obrigatórios. Até tinha esquecido dos caminhos. Você não vai usar ele não? Eu usei, usei. Ó lá. Tava tentando usar algum golpe que levantasse e tal. Mas não sabia o que o Raiden fazia também. É. Primeira vez, né? É. Mas será que ele vai ser Camel mesmo ou é só na Brinks? Eu acho que... Eu acho que ele pode ser Camel sim, cara. Porque... Ele tem golpes muito bem feitinhos pra Camel. Esse golpe com o Guilar é um agarrão, mas no final das contas, se o cara estiver defendendo, ele defende. Esse é o golpe invencível, pelo visto. Ó o agarrão com o Raiden. Caramba, você quer apelar, mas tá... Eu tava tentando descobrir como ele gira. É completamente diferente. É baixo cima X agora. É baixo cima X agora e não comba igual antes. É horroroso você tentar jogar com o personagem e você não manja nada. Eu vi aquele golpe e falei... É overhead. Vou usar. Era médio. Só ficou no croc. É. É um golpe que agarra e dá esses golpes aí, mas se o cara estiver defendendo ele evita. Eu joguei a versão Playstation 5, tá gente? Mas não é a versão final ainda, né? Esse foi você? Honestamente, eu também estou surpreso. Vamos lá. Vamos ajudar, Madame Boa. Raiden Noob. Agora o pau vai cantar. Que cena, hein? Ó. Agora já era... Já era. Morreram tudo. Não tem como mais. Acabou. Como ele faz isso? Eu não tenho ideia. Você intervira com o negócio do Lin Kuei. Deixe! Ou enfrenta a nossa fé. Abandono, Madame Boa. Bando de trombadinhos Lin Kuei, hein? Nossa, velho. Você ainda está com o Raiden? Eu estou com o Raiden e ele está com o Sub-Zero. está vendo? Está vendo, eu estava certo. Está vendo? Olha isso, que louco. Você tomou? Não É, mas foi um impulso E é o Sub-Zero com a skin Do jogo atual, hein É Essa armadura aí Aí eu fui olhar os golpes Falei, pô, mano, tem alguma coisa errada Não tô conseguindo entender os golpes e tal Aí eu fui olhar os golpes Pra poder ter uma noção Mas não queria perder muito tempo, né Mas como assim? Não é possível Olha lá, aí é esse golpe aí, ó Só que agora ele joga o cara pra longe, esquisito É, menos roubado do que jogar o cara pra cima, né Se bem que tem um monte de gente que joga Tem uns launcher forte, né É Não dá pra combar depois desse babor? Olha, tem tipo um slide ali, parece Olha que da hora Isso aí, amplificado, é um launcher Bem legal Você ganhou uma mascarazinha Caramba, que velocidade Parece o Stan Lee nos filmes da Marvel Mentira O cara tá na moral, ó Ele já deve ser o Grandmaster aí Logo no começo Desculpa, mas eu tenho que perguntar Pode qualquer de vocês voar? Mas eu não sei continuar, não adiantou nada E aí acaba o modo história Até onde a gente podia jogar O jogo já corta, gente Não deixa a gente avançar Então, mano Foi uma experiência absurdamente divertida, né Eu vou por aqui um pause agora Pra vocês poderem ver o menu Que eu tinha ficado na frente O menu aí, ó História versus Customize Customize, então teremos Gears, né Já posso confirmar? Teremos Gears Ah, vai ter Gears É, pra você poder pôr pedacinhos nos personagens Você consegue no modo Invasão O treinamento e os extras, né O modo Invasão Ele tá ali na campanha, né E tem as torres também Então é o seguinte, ó Mas essas customizações Elas vão te dar mais poder? Não, aí eu não sei Eu não pude ver Eu não pude mexer na customização Quando você tava jogando o modo história Você ganhou alguma Ganhou uma máscara Você ganhou um chapéuzinho Você ganhou umas paradas Sim Você também deve poder utilizar ali no customização Pra você Eu acho que é pra você ter mais poder No modo Invasão Porque o modo Invasão vai ser vivo Você vai ter Temporadas Frequentes Inclusive Vamos ter uma live Hoje às 10 Esse vídeo tá sendo 4 horas da manhã Você tá assistindo ele aí? Hoje às 10 da manhã Do dia 23 Nós teremos uma live Mostrando todo o modo Invasão Até onde a gente pode jogar Eu joguei por volta de uma hora e pouco É... E aí nesse modo Invasão Você tem uma RPGizada Incrível do Mortal Kombat Onde você pode pôr Talismã É... Coisas que dão efeitos E você distribui pontos Igual um Soulslike Assim Você pode até escolher por onde você coloca Ou você deixa automático E ele sobe Mas a gente vai falar melhor Na live, beleza? Eu vou explicar tudo pra vocês É um modo que eu gostei bastante Acho Ele é single player É... Eu acho que tem coisas ali Que podem fazer com que As pessoas fiquem jogando Por muito tempo Eu já planejei até lives Com esse modo Porque acho que o pessoal Vai curtir a ideia Inclusive É a primeira vez Que eles mostram O Scorpion Hanzo Hasashi Do jeito que... Hanzo Hasashi Scorpion No Mortal Kombat 1 Não é canônico É canônico A gente vai saber No... Na live do modo invasão Beleza? Esperamos por vocês 10 da manhã Pra vocês poderem acompanhar Se já tiver passado As 10 da manhã Já tá lá Pra vocês poderem acompanhar No ao vivo Fechou? Do combo infinito Novamente Se você perdeu a live Entra na aba ao vivo Porque ele não vai aparecer Como um vídeo pra vocês Só que também vai estar Todo o gameplay Do modo invasão No nosso canal secundário Que é o gameplay Com o infinito Tanto da história Quanto do invasão Destaque aqui Desse modo história De Epitecos Nesse primeiro episódio É o Shenzung Óbvio Ele é Uma pessoa Completamente diferente Do que a gente Tava imaginando Ele é Ele tá tentando ganhar A vida dele ali E tal Mas de um jeito Bem bizarro E a presença Daquela Que deve ser Pode ser A crônica Porque Tudo leva a crer Que é O olho é o mesmo Né Ó Não tem Não tem como pensar Outra coisa A aparência É muito 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 Parecida É Quando eu vi Eu falei What? Mas depois Pelas conversas Que a gente teve lá Pode ser a crônica Ninguém confirmou Mas vocês vão ver Que a resposta Do Derek Curtsey Que inclusive Foi um dos caras Incríveis Que eu conheci No Summer Game Fest Me deu uma atenção Absurda E ele me reconheceu Lá cara Fiquei muito contente E eu Eu fiz uma pergunta Especial sobre Tiago Gomes Brasileiro Que eu acho que Vocês vão curtir E acompanhar Então ó Teorizem Sobre este modo história Sobre a presença Dessa personagem Que deve ser a crônica Se for a crônica A presença do Geras Dentro da história Faz com que as coisas Fiquem muito complexas Porque eu sinto Que se ele Até tinha levantado Essa bola Será que ele é Realmente um cara Que tá do lado Do Liu Kang Ou tá apenas Do lado do Liu Kang Porque agora É conveniente Porque se ela Tiver na história De verdade Se for a crônica Mesmo Se ela tiver Poderes parecidos O Geras Não vai Deixar de tentar Continuar sendo O lacar dela Né Não sei Viu cara É pode ser Surpreendente também Né Mas pra ela Tá aqui É porque tem Algo muito importante É Ele é um ponto Fixo ali No tempo e espaço Né Sei Mas aí eu fico Com muitas teorias Na cabeça Porque assim O fato da crônica Estar aqui Faz desse jogo Acima de tudo Uma sequência Completa Do Game of Thrones Não dá pra falar Não é o reboot Tá recomeçando Não mano A crônica Tá aqui Se for ela Se não for a crônica É uma personagem nova Que tem algum poder a mais Qual é o objetivo Da crônica Ao chegar no Chang Tsung E fazer o que ela fez Tirar o poder do Liu Kang Desfazer o que o Liu Kang Tá fazendo E tentar Ou tentar Voltar tudo Como era antes Sendo assim Ela sabe O que aconteceu Tudo antes E ela tem que mudar Justamente aquilo Quando o Liu Kang A vence É E aí quando o Liu Kang Refaz tudo Ela também volta Tem muito disso Mas ela volta Com consciência de tudo É então É aí que tá Então assim Pode ser que não seja crônica Ficou muito no ar Eles não quiseram entregar É óbvio Eles não vão dar spoiler Mas ela deve ser muito poderosa E deve mexer com o tempo Porque senão Ela não conseguiria fazer Do Chang Tsung Uma constante Só que talvez A constante não seja o Chang Tsung Seja ela Seja uma coisa Que o Liu Kang Não previa Então O modo história Primeiro episódio Tá aí pra vocês É uma honra Pra gente poder trazer isso Com tanto Tão antecipado E estar no meio De tantos veículos De poucos veículos Na verdade Que tiveram acesso A tudo isso É isso aí Muito obrigado Mais uma vez A Warner Foi muito legal Espero que vocês tenham gostado E tem muito mais Ainda por vir Tem muito mais Muito mais A entrevista com o Derek Vai ser bem divertida O modo invasão também E vamos fazer Várias outras coisas Um abraço Até o próximo vídeo Valeu E não se esquece Se você quiser ver tudo isso Sem a gente estar reagindo Só pra você poder curtir aí Gameplay Com o Bifinito É o nosso canal secundário Valeu Valeu Como o Bifinito Valeu